Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Como vocês viram aí na capa do vídeo, hoje nós vamos fazer um caputino, tá? Só que eu trouxe essa opção de zero lactose, depois de certa idade, né, o meu organismo ficou um pouco incomodado com a lactose. Então assim, eu não sou 100% intolerante, porém a lactose não tem o efeito bem, né? Então, se eu fizesse com leite em pó comum, eu ia ter que ficar tomando aquele comprimido pra poder tomar o caputino. Então, pra eu não precisar ficar tomando o comprimido, eu optei fazer com leite em pó zero lactose, tá? E basicamente são só esses 4 ingredientes que nós vamos precisar, tá bom? O leite em pó, você pode fazer ele aí na sua casa normal, não tô fazendo propaganda de marca, tá? Vocês podem fazer com a marca que vocês quiserem, tem um ninho também que é muito bom. Então, vai ser o leite em pó que vocês vão precisar, o ovo maltine pode ser substituído pelo nescau, sem problemas. Eu escolhi o ovo maltine pelo fato do floquinho, né? O café solúvel, você tem duas opções, você pode fazer o café solúvel tradicional ou você pode usar esse aqui, ó, que é o descafeinado. Inclusive, eu tô querendo fazer com ele porque o caputino é muito bom pra tomar à noite também, né? Ele esquenta, né? Nessa época do frio é boa. Só que, assim, tem pessoas que têm esse problema de tomar a cafeína à noite e ter problemas de sono. Então, assim, o descafeinado é uma boa opção pra você poder tomar à noite. Agora, se a sua intenção é só tomar pela manhã, aí você usa esse convencional aqui, tá? E o bicarbonato de sódio. Os três, leite em pó, o maltine e o café solúvel, você vai usar o pacotinho inteiro, tá? No caso do bicarbonato, vão ser só duas colheres. Então, é bem fácil. A gente só vai abrir o pacote e colocar num pote e sacudir. Não tem mistério. Vou abrir aqui. Ó, eu falei o bicarbonato de duas colheres porque essa minha colher aqui, ó, ela é pequenininha, ela é de sobremesa. Então, vai duas. Se a sua for de sopa, aí você coloca somente uma, tá bom? Colocar assim, ó, rasinho, tá bom? Prontinho. Agora, é só misturar aqui os ingredientes. Você pode tanto colocar assim num pote como eu tô fazendo e sacudir, ou colocar num pote e mexer com uma colher também. Agora, eu vou só sacudir aqui pra misturar todos os ingredientes. Vira como que é fácil fazer? Só misturar os ingredientes, não tem mistério. E agora, nós vamos experimentar. Colocar duas colheres aqui. E a água. E é isso aí, você adoça a gosto. Fazer com o pomaltinho, ele fica sem açúcar, né? Quando você faz com o nescau, ele fica bem, bem doce. Então, fica aí a seu critério, fazer com o nescau ou com o pomaltinho. E é isso, gente. O vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o seu joinha. Se inscrever aqui no canal, se ainda não for inscrito. Um beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau, tchau.